A ideia, quando eles fizeram, foi um artista, até São Carlense que fez, era para os pioneiros. Então tem pioneiro e pioneira, né? Então, como tem um casal lá, pensam que sou só eu e o Sérgio. Não, houve muitos que deram início aqui, toda atividade científica e educacional, inicialmente na Escola de Engenharia, que depois foi se desdobrando em Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto agora o mais recente, o de Arquitetura e o Instituto de Matemática. Então, realmente, faço essa correção aí, porque acho que não foi a intenção do Faria fazer assim, só para os pioneiros decanos, os decanos é que seria o caso. Bom, eu vou falar com vocês sobre cristalografia. Eu preparei uns slides, que eu espero que dê para vocês entenderem. A Escola de Física Contemporânea, eu vou terminar com a cristalografia contemporânea. Eu vou falar um pouco se já teve cristalógrafos aqui no Brasil que foram importantes. Então, o primeiro que eu vou falar é o José Bonifácio, que é o pioneiro da ciência brasileira. Todos vocês devem ter estudado na história do Brasil que o José Bonifácio é o patriarca da independência. Mas ele só tomou essa atitude política quando ele já estava perto dos 60 anos, depois de viver toda a vida dele na Europa, fazendo trabalhos científicos. Em que área? Então, ele... Onde é que fica melhor? Ele era de uma família relativamente rica, então, quando ele era bem jovem, ele foi mandado para Portugal e se matriculou lá, foi aceito na Universidade de Coimbra para estudar direito canônico e filosofia natural. Filosofia natural era a ciência da época, juntava tudo. E quando ele terminou esse curso, ele foi convidado para participar de uma atividade, digamos assim, que hoje em dia a gente chamaria de uma tour científica. Por quê? Porque o Império Português não teve a sorte do Império Espanhol, que já encontrou os nativos já sabendo trabalhar o ouro. Então, os espanhóis levaram toneladas de ouro para a Europa e tomaram, às vezes, um caminho que não foi nem só para a Espanha. E no Brasil, só lá pelo século XVIII, é que se descobriu ouro lá em Minas Gerais. E foi uma coisa muito importante, porque deu uma riqueza para a colônia. Então, como de todas as colônias que Portugal tinha, esse ouro já estava mais ou menos exaurindo, a rainha, aquela que é chamada rainha louca, não era tão louca assim, dona Maria, resolveu escolher os melhores alunos, assim como vocês são os melhores alunos do ensino médio, os que estavam se formando na Universidade Coimbra. E subsidiou para eles fazerem uma viagem pela Europa, visitando os melhores centros de ciência da Europa. Então, na realidade, a primeira lugar que eles foram foi para a França, que na época era o foco, por assim dizer, onde se desenvolvia a melhor ciência. E lá, e aqui estava ainda o Lavoisier, que é considerado o pai da química, e uma pessoa muito importante para nós, que é esse aqui. É o Rové de Lille e o Abade René Gistoui. Esses aí é que estudavam a mineralogia cristalográfica. Que a mineralogia pode-se considerar a mineralogia só exploratória, para ir no campo procurar os minerais, e uma mineralogia de querer classificar os minerais cristalográficamente. E aí aconteceu uma coisa muito interessante com o René Gistoui, esse Abade, que ele estava com uma amostra que alguém deu para ele, que era uma amostra preciosa. Era uma amostra de calcita. E ele, naquela... Enfim, acredito que se atrapalhou um pouco, deixou cair a amostra no chão. Caiu no chão, espatifou. Mas não espatifou. Ela clivou, por assim dizer. Ela quebrou em pedaços, que todos os pedaços se pareciam morfologicamente, quanto à forma, entre si. Então, ele que era uma pessoa extremamente observadora, ele chegou e fez uma hipótese. Já me desculpe. Eu ainda vou falar um pouco mais do... Vou passar esse pedaço aqui. Porque depois, na França, ele ainda viajou para vários lugares, esteve na Academia de Ciência de Estocolmo, e esteve também na Noruega, e é onde ele fez uma porção de exames de minerais. E ali ele encontrou 12 espécies minerais, sendo que 4 eram até então desconhecidas, e 8 depois viu que eram conhecidas. Então, ele descobriu várias minerais novos. Então, aqui está o José Bonifácio, novamente. E o que eu quero mostrar aqui é que o reconhecimento do trabalho de José Bonifácio se deu bem mais tarde, em 1868, quando o mineralogista americano deu em sua homenagem o nome dele, a granada de ferro e cálcio, que é um silicato de cálcio e ferro. Isso daí, em geral, quando o mineralogista descobre o mineral novo, ele, em geral, dá o nome no mineral, tem o nome químico, naturalmente, mas ele, em geral, dá o nome querendo homenagear alguém que ele considera uma pessoa importante. E, com isso, ele deu esse nome. Então, ali configura o retrato do José Bonifácio. E eu estive em Nova Iorque, em março deste ano, e estava lá com a minha irmã. E uma das coisas que eu queria ver, que eu fiquei sabendo, lendo sobre o José Bonifácio, é que tinha uma estátua do José Bonifácio numa praça lá, em Nova Iorque, bem no centro de Nova Iorque. Você vai andando, assim, os poucos quarteirões, você está em Times Square. E eu achei muito interessante, porque é uma praça onde eles queriam... Teve lá um presidente, que eu não lembro qual era, mas, enfim, um presidente americano, que resolveu chamar uma grande avenida, que tem em Manhattan, de Avenida das Américas. E pediu aos países latino-americanos que mandassem estátuas dos seus mais eminentes representantes. E houve alguém, que eu não sei direito quem foi, mas foi muito esclarecido, que em vez de mandar um duque de Caxias ou qualquer coisa assim, como são os outros que estão lá, quase sempre pessoas envolvidas nas lutas de independência e tal, resolveu mandar a estátua do José Bonifácio. E lá está escrito na base que é um cientista brasileiro da área de mineralogia, papapá. Então, para mim, eu fiquei até feliz de ver que tem ainda no Brasil, apesar de tudo o que acontece hoje em dia, pelo menos alguém que reconhece a importância do cientista, mesmo um cientista que já viveu há muito tempo. Inclusive, essa comenda que o João falou, que eu recebi, que chama A Comenda da Ordem do Mérito Científico Nacional, é distribuída pelo CNPq. E quando eu recebi, foi até o Fernando Henrique que me deu, porque eu achei até muito simpático, gostei mais de ter a fotografia com o Fernando Henrique do que se fosse mais tarde. Então, o que acontece? Nessa comenda, tem vários símbolos, tem um diploma, e tem uma medalha desse tamanho, mais ou menos. Eu até pensei em trazer que o GFIGI é o José Bonifácio, considerado o fundador da ciência brasileira. Então, estamos começando dos primórdios mesmo. Então, aí, qual é o objetivo da cristalografia antes da descoberta da difração de raio-x? Porque a cristalografia moderna, um dos principais instrumentos para o estudo, é a difração de raio-x. Embora você possa fazer a difração de elétrons, pode fazer a difração de nêutrons, mas eu vou me situar mais no raio-x, que é o que gera mais trabalho. Então, o que é? Um cristal é uma coisa que dá, surpreende muito, por isso ele chamou a atenção de muita gente, é que ele tem formas muito regulares. Então, você vê ali, por exemplo, a florita, que é octaédrica. Está vendo? Octaédrica quer dizer que aquela prisma, o prisma não, a pirâmide em cima tem seis faces e embaixo mais seis faces. Forma o octaédrico. A pirâmide tem quatro faces em cima e quatro mais embaixo. Então, forma o octaédrico. O gelo, a neve principalmente, dá todos esses formatos aqui que são lindíssimos. Muito bonitos. É muito comum se você estiver em um país frio, agora, por exemplo, se alguém for lá em Santa Catarina e for andar na estrada contra a neve, provavelmente os flocos de neve vão bater no vidro e eles vão ver figuras desse tipo, que são os cristais de gelo, de neve. Cristais de água. Eu tenho até um livro que tem mais ou menos umas cinquenta páginas, todas com formatos diferentes. Todas com formatos diferentes, mas se você olhar bem, todas têm simetria hexagonal. Quer dizer, as faces, as pontinhas, tudo obedece uma diferença de sessenta graus um em relação ao outro, formando um hexágono. E esse daqui é um cristal. Eu até gostei de achar esse cristal aqui, para mostrar para vocês. que é o cristal do decaedro. E parece que ele tem uma faca pentagonal. Que é uma das coisas que se discute hoje em dia da cristalografia. Se existe simetria cristalográfica de ordem cinco, quer dizer que com um movimento de 360 sobre cinco, você reproduz a estrutura do cristal. mas esse daí que eu conheço, existe um pseudo pentágono. Ele não é regular. Se ele fosse regular pela cristalografia clássica, ele seria proibido. Não poderia existir. Mas esses cristais existem também a questão do quartzo do decaedro. Bom, vamos passar adiante. E aqui é que vem a hipótese do Abadio Aoui, que viveu aí entre 1743 e 1822. Inclusive, o Abadio Aoui viveu durante o tempo da Revolução Francesa, 1789. E o próprio José Bonifácio esteve com ele lá mais ou menos nessa época, chamada época do terror, em que se matava tanta gente por denúncias. Inclusive, o Lavoisier foi decapitado nessa época. Então, aquele cristal aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, é o tal de cristal que o tipo, um exemplar, que é de calcita, que era muito precioso inclusive, se você olhar bem, quando você olha através de uma face, você, atrás do cristal, tem uma figura de quadradinhos ali atrás. Quando você olha atrás, através do cristal, os quadradinhos parecem que estão deslocados um em relação ao outro. Por que isso? Porque o cristal, os cristais, em geral, são anisotrópicos. Anisotrópicos quer dizer que tem propriedades diferentes em diferentes direções. E esse daqui, em particular, tem uma grande diferença de índice de refração. Então, você vê duas imagens, uma com um índice de refração e a outra com outro índice de refração, que estão simultaneamente formando a imagem. E aí, então, esse senhor aqui, ele achou que deveria, de uma vez que o cristal quebrou em pedaços menores, todos muito parecidos, se ele fosse quebrando, quebrando, quebrando aquele cristal, ele haveria de chegar finalmente no menor cristal, no menor possível da matéria, que ainda seria uma estrutura cristalina dessa calcita. E o que é que ele inventou, então? Ele chamou isso daí de molécula integrante, molécula integrante. mas nós, hoje em dia, chamamos de cela unitária. E ele, então, fez uma coisa extraordinária, a meu ver. Ele resolveu construir modelinhos de celas unitárias com a geometria dos cristais que realmente existem, quer dizer, o ângulo das faces e tudo mais para ele considerar, e construir com aquela celinha, com aqueles modelinhos como se fosse um lego, um cristal grande. Só que você precisa ter não só a 90 graus, como é o lego normal, você teria que ter os bloquinhos com o ângulozinho certo para poder ir juntando um no outro e formar aquela arquitetura do cristal externo. E ele fez isso para cuidar dos desenhos. Eu não vou botar aqui porque a gente levaria um tempão discutindo. Mas ele fez isso e ali tem um que ele construiu. Então, esse Abad-Jawin, ele foi uma pessoa que eu considero das mais importantes porque só por uma evidência experimental qualitativa, ele criou uma explicação, uma ideia puramente mental. Isso daí tem uma consequência extraordinária. porque os cristalólogos da antempo, os pederologistas, faziam as medidas dos ângulos entre as faces. Ali, por exemplo, tem um tipo de cristal hexagonal e lá, aquele chama-se goniúmes de contato. Eles pegavam o cristal e põe ali. Devia ser muito difícil se o cristal fosse pequeno. mas, no século XIX, a ótica se desenvolveu muito. E o que aconteceu? Começou a aparecer aparelhos de grande precisão. Não só a ótica, mas a precisão mecânica do aparelho também. Então, isso daqui é o que se chama um goniômetro. Então, a luz entra, o cristal é colocado aqui e quando chega numa situação em que uma face está com a sua normal aqui nessa direção, que é esse ângulo igual a este, como nas regras de ótica que vocês aprenderam, aquilo vira um espelho e se dá uma reflexão. Então, ele vai passando de uma face para outra face para outra face e vai tomando nota de todos os ângulos que existem entre todas as faces do cristal. Claro que isso é uma coisa tridimensional e esses goniômetros também evoluíram nos óticos de modo a poder girar o cristal e tirar para uma outra direção e que houvesse faces paralelas também. Então, e ali, além disso, se criou também microscópios muito bons. Que muita coisa dessas a pessoa pode olhar no microscópio. E se a pessoa tem uma certa maturidade, já tem uma experiência, ele olha assim e diz, esse cristal é cúbico do decaedro. porque ali é hexagonal, só de olhar. E, além disso, aquelas propriedades óticas que nós vimos com a calcita existem em todos os minerais e todos os cristais. Então, esse microscópio aqui, que se desenvolveu também no século XIX, veja só, ele tem um polarizador aqui e um analisador aqui. Então, quando a luz entra no cristal por baixo, ela é polarizada. todo mundo sabe que é a luz polarizada aqui? Quem é que sabe? Quem é que não sabe? Então, a luz que nós recebemos, que vem do Sol, ela não é polarizada, nem a luz que sai dessa lâmpada. Então, se você colocar um polarizador, é um material tal que faz uma coisa extraordinária. Ele só vê, a onda, é uma onda eletromagnética, onde tem um vetor elétrico e um vetor magnético. Só que da luz não polarizada, isso aqui está assim, em todas as direções. Quando você põe o polarizador, o que é que ele faz? Ele filtra todas as direções menos uma. Então, a luz passa a ser polarizada. Então, só vai com uma polarização. Se você põe um outro, isso aqui então se chama um polarizador. Ele cria a luz polarizada. Se a luz atravessou o cristal e você põe lá em cima um polarizador, que é outro polarizador também, você pode mexer nele e colocar ele ou cruzado ou não cruzado. Quer dizer, quando chega numa certa posição, ele não deixa passar essa luz polarizada, que está polarizada desse jeito. Rodou de 90 graus, ele deixa passar. Então, além disso tudo, esses mineralogistas já navigados, até hoje eles fazem isso, os mineralogistas, eles faziam lâminas de suas amostras, bem fininhas, com espessura, praticamente da ordem do comprimento de onda da luz que eles estão usando. E o que que acontecia, então? Havia interferência, vocês já estudaram interferência. E aí, quando há interferência, ou a luz, se a luz é branca, você começa a ter várias cores, numa direção, ela é amarela, outra é azul. é muito comum a gente ver isso até em qualquer película que a gente cria, fininha mesmo, dá para ver essas cores. Agora, se o cristal está bem orientado lá daquela platina, ele cria várias figuras, chamadas figuras de interferência. Se ele tem somente uma, um eixo, você tem uma direção de índice de refração chamada normal, se aquele cristal é um cristal que só tem mais uma direção, dá uma figura de interferência desse tipo aqui, caso você tenha o cristal bem orientado, naturalmente. Você não é em qualquer direção. se ele tiver três direções de índice de refração diferente, você pode obter uma figura desse tipo aqui. Os mineralogistas estudam muito essa cristalografia que é chamada cristalografia ótica. Não precisa de raio-x, não precisa de neutro, não precisa de nada. É uma coisa barata, só precisa competência e habilidade para poder fazer as lâminas fininhas. E aí eles podem saber se o cristal é biaxial, se não é, etc. Então, com posse de todas essas informações que muitos mineralogistas foram juntando, quando chegou no fim do século XIX, um alemão chamado Groth, G-O-R-T-H, construiu um grande volume com dados cristalográficos de todos os materiais conhecidos na época, minerais e também outros materiais que são cristalinos. Isso daí, eu nunca estudei bancos de dados, mas eu imagino que esse talvez seja um dos primeiros bancos de dados com dados quantitativos. Punha lá que o cristal tinha uma certa densidade com massa específica, tinha cor ou não tinha, era simétrico qual era o sistema em que ele estava cristalizado, se ele era bi-mono, bi-refligente, e tudo isso guardado lá e as propriedades também de condutividade elétrica, de não ser mais do que propriedades físicas. Então, essa grande tabela, essa grande coisa foi um grande banco de dados que foi criado porque foram se acumulando muitos dados. Então, aqui está. Uma coisa que vocês notaram naqueles cristais é que eles têm essa propriedade de repetir as faces com uma certa regularidade. Então, sempre que você tem alguma coisa que se repete com regularidade, a gente diz que nós temos um operador de simetria. E os operadores de simetria para os cristais são esses aqui. Aqui tem um cristal cúbico, depois tem esses aqui, e eles classificaram já naquela época as substâncias de acordo com a sua simetria. Aqui, esses exemplos aqui têm que ser mineralogistas para se viver, porque o mineralogista tem uma capacidade de pegar um cristal meio mal formado e reconhecer ali as coisas, porque ele tem aquele olho já formado para fazer isso, né? Mas eu, eu praticamente não consigo fazer muito isso. E ele colocou ainda aqui um último aqui que ele chamou de abófilo. É como se fosse um polímero, um vidro, uma coisa qualquer assim. que não tem faces bem definidas. Se não tem faces bem definidas. Agora, na natureza, a simetria é uma coisa extraordinária. Aqui, por exemplo, você tem um exemplo da borboleta, você podia ter de uma flor. A natureza usa a simetria e você reconhece elementos de simetria em quase tudo que você vê. Principalmente se for um objeto natural, porque a natureza é econômica. Ela não quer fazer um DNA para duas asas diferentes de borboleta. Ela quer fazer economizar biologicamente a energia e tudo. Então, a asa de borboleta é igualzinha. E nós gostamos de simetria. Por que nós gostamos de simetria? Por exemplo, isso aqui é o Taj Mahal. Tem um monte de simetria aqui, de reflexão na direção vertical, etc. Mas uma das simetrias que fica muito linda é quando você põe um espelho d'água. O espelho d'água, quando está tudo bem, ele dá a imagem invertida. Então, isso é uma coisa que esteticamente, desde não sei quando, é uma coisa agradável, porque a gente gosta da simetria. E aqui, nesse outro lado, eu botei aqui uma fitografia de uma colmeia. Então, as abelhas, elas precisam de um espaço mínimo fazer tudo o que elas têm que fazer para guardar, produzir o mel. Eu não sei tudo o que elas fazem lá dentro, mas o espaço elas têm que fazer, usar da maneira econômica. E para usar o espaço de maneira econômica, não pode ter vãos, espaços vazios que elas não usassem. Está ali. Isso da equipe que nós estamos vendo aqui em duas dimensões acontece nos cristais, só que em três dimensões. Os cristais, a natureza, não os cristais, detesta espaços vazios, porque espaço vazio consome energia. Quanto maior a superfície que houver em qualquer coisa, maior a sua energia. E para minimizar, se você quer botar uma certa substância no estado de mínima energia. Então, você cristaliza de forma que não fique espaço sobrando. Quando tem espaço sobrando, é coisa bem assim, até de se estudar por que tem aquele espaço sobrando. E aqui, olha, outra vez, eu tenho um pintor que é maravilhoso. Ele chama Escher. Ele é holandês. Todos os cristalógrafos adoram o Escher. Por quê? Porque ele usa a simetria, as operações de simetria que estavam gráficas praticamente em todos os seus trabalhos. Se você olhar bem aqui, você vai poder ver que todas essas figuras acabam se encontrando uma célula unitária e que não sobra nem um pedacinho. Todas as figuras estão preenchendo todo o espaço. Isso é uma coisa que o Escher fez muito bem. E, naturalmente, aqui, como o Filipe vai deixar de ser uma amostra de um cristal realmente fantástico. Essa amostra existe. É quartzo. Aqui no Brasil tem muito quartzo e a gente, infelizmente, não tem esse gosto de colecionar os minerais bonitos. Mas eu estive nos Estados Unidos numa instituição que se chama Smithsonian Institute em Washington e lá tem uma seção de minerais que é uma coisa fantástica. Muitos minerais, principalmente os de quartzo, maravilhosos, de onde vieram do Brasil. que o Brasil tem muita riqueza nisso. Então, estudando os cristais e levando em conta a hipótese de Aui de que você tem as células unitárias uma para a outra, os cristalógrafos estudaram também quais as operações de simetria. Você veja bem, eu tenho uma célula unitária. Quando eu ponho uma ao lado da outra, eu introduzi mais um operador de simetria, translação, além daquelas de rotação e reflexão. Quando eu vou, além disso, entender melhor como a simetria pode ser dentro da própria célula unitária, quando ela se repete e tudo mais, eu crio novos elementos de simetria. Então, sem nunca ter visto nenhuma coisa experimental sobre isso, sob o ponto de vista puramente matemático, considerando os operadores como entidades matemáticas. você pode escrever uma fórmula para cada operador. Pode escrever sobre fórmula algébrica, similiar, ou pode fazer uma matriz, pode escrever de várias maneiras. E aí você pega um operador, pega uma matriz, põe uma outra matriz aqui, opera um sobre o outro e vê o que dá. E, além do mais, tem a teoria dos grupos que um dia você vai estudar, que é uma coisa maravilhosa, criada pelos matemáticos e que permitiu deduzir tudo o que se poderia e saber sobre os cristais, sobre a estrutura cristalida, sobre como os elementos de simetria existem e como a matéria provavelmente teria que se distribuir de acordo com essa simetria lá dentro da célula unitária. Eu acho isso um feito assim fantástico que é uma previsão teórica que foi feita até o fim do século passado. Século passado não, do século retrasado, século XIX. Então, bom, eu não preciso dizer nada que no fim do século XIX foi descoberto o raio-x pelo Röntgen e ficou aquele negócio que não se sentiu o que era, o que é isso, fazendo experiências de ótica com aquilo que estava saindo lá do jeito que eles sabiam fazer com redes de difração, ninguém conseguia ver difração nenhuma. Então, umas pessoas muito espertas também imaginaram que talvez, mas não é imaginaram assim sem base. Já se conhecia o número de avogados, já se sabia que para fazer difração tem que ter uma certa distância, a fenda tem que ter uma largura, se você fizer uma fenda grande assim, põe a luz ali e você não vê difração. Se você colocar da ordem do comprimento de onda, você vai ver a difração muito bem. Então, fizeram lá umas continhas pensando num cristal de densidade X, número de avogado e tanto, e descobriu, acharam que, quem sabe, aquela distância entre os átomos que tem lá naquele cristal poderia ser uma rede de difração caso o raio-x fosse uma onda eletromagnética. e não deu outra. Aqui está a primeira fotografia que foi feita. O first photograph of x-ray depression foi feita por um frizzing, no leaping, no laboratório do Fonlau. E aqui eu ponho uma fotografia um pouco mais elaborada, com técnicas melhores, que mostra que você pode fazer uma coisa melhor do que isto quando você tem um bom monocristal e ele está bem orientado no feixe. Estando bem orientado aparece toda a simetria do cristal. Se vocês olharem, aquelas figuras são altamente simétricas, a figura de difração, revelando a simetria do cristal, interna. Agora, essas descobertas foram feitas na Alemanha, mas o Fonlau, ele estava mesmo interessado em saber o que acontecia quando os elétrons passavam num tubo evacuado, batiam em alguma coisa. Ele queria aprender física básica. Lá na Inglaterra, o pessoal mais pragmático, tinha dois lá, o W.H. Bragg, o seu filho, o W.H. Bragg, que olharam para aquilo e disseram que coisa boa isto. O pai resolveu fazer espectroscopia de raios-x, que é uma espectroscopia maravilhosa, porque, depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, porque tem poucas, cada elemento emite um espectro de raios-x característico, com poucas linhas, o que é muito bom. Vai fazer um espectro de infravermelho, por exemplo, ou de visível, tem um montoeiro de linhas, uma sobrepondo para a outra, um horror. Mas o raios-x dá aquelas linhas bonitinhas. Então, o Bragg desenvolveu um espectrômetro de raios-x. E o filho, o Bragg, ele já se interessou mais em fazer assim, se eu sei as intensidades dos feixes disfratados, eu posso calcular, porque tudo isso precisava saber matemática, vocês veem bem, como que os átomos estão distribuídos lá dentro daquela cela unitária. E eles conseguiram fazer isso e criaram toda uma área nova de pesquisa que é a cristalografia por difração. Digamos, difração de raios-x, difração de elétrons, difração de neutros, suas principais que a gente faz. E aqui, então, eu vou dizer para vocês por que o espectro de raios-x é curtido, poucas linhas. Por quê? Quando você, o que é o tubo? O tubo daqueles que o Rente estudava. É um negócio assim, em que você tem um negócio de vidro, você tem um filamento do tube stage em geral que emite elétrons. Se você aquecer, quanto mais se aquece, mais ele emite elétrons. E você tem uma diferença de potencial de lá para cá e esses elétrons vão acelerados e vão bater em uma plaquinha lá, metálica, em geral, que vai sofrer uma... Vai fazer o seguinte. Primeiro, vai frear os elétrons. E vocês sabem, já da teoria eletromagnética, que elétrons acelerados, tanto faz se é acelerado ou desacelerado, é a mesma coisa, geram o quê? O que é que gera? Radiação. 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 Isso mesmo. E se essa desaceleração é muito brutal, vai dar ondas de alta energia. Portanto, comprimento de onda pequeno. E, além disso, isso daí seria só pela freagem, freagem dos elétrons que batem na anual. Mas se você conseguir levantar um pouco mais o potencial, digamos, de 20 kV, você passa para 30, 40 kV, de repente, aparece uma coisa fantástica, que é o seguinte, você começa a ter energia suficiente para tirar um elétron da camada K e mandar ele embora. Da camada K e tira. Ionizou o elétron. Lá embaixo da camada K, o que acontece? Um elétron qualquer que está aqui na camada L, vai querer cair para aquele buraco que ficou na camada K. Não é verdade? E nisso que ele faz isso também, ele emite energia. E emite energia característica, emite energia própria daquele átomo, porque os níveis de energia dos átomos são função da estrutura do átomo, estrutura eletrônica do átomo. Então, com isso, você pode obter vários comprimentos de onda conforme você muda o alvo. E aqui, por exemplo, temos uma figurinha em que você vê isso. Se você estiver muito abaixo de um certo potencial, vai surgir somente um contínuo, que não está desenhado aqui, que é o chamado radiação branca. Mas, quando você chega naquela potencial que já consegue ionizar um átomo da camada K, vai surgir língas K-alfa e K-beta. Aqui, depois, vocês olhando melhor o diagrama de energia do átomo, vocês podem entender melhor porque essa camada vai gerar esses dois, K-alfa e K-beta. Um átomo muito complicado, como o tungstene, por exemplo, provavelmente vai gerar uma multidão de várias coisas. Então, está ali. Aí, o que é que interessa para a gente? A gente quer, aí, tem a experiência, cada reflexão, a gente chama de reflexão, até, o Braga resolveu chamar de reflexão cada feixe difratado. E cada feixe difratado, ele é difratado assim, vem a radiação aqui, bate da primeira camada de um, duas setas, família de planos cristalográficos, lá, daquela formação do Au-I, bate da segunda, da primeira ele reflete óticamente, da segunda, como ele está vendo com a mesma direção, ele faz a mesma coisa, então até aqui, de A a C, eles vinham em fase. De A a D, eles estão, daqui para diante, eles também estão em fase. E essa diferença aqui, a diferença de caminho óptico da primeira camada para a segunda. Uma contiga muito simples, boto para vocês, que essa é a condição básica. Que lambda, o comprimento de onda que está incidido, é igual a 2D, onde dê essa distância entre os planos, seno de teta, onde teta é o ângulo de incidência. E de reflexão. Por isso é que ele chamou de reflexões. Parou de falar de infração. Ele só fala reflexão. E aqui está. Como que você soba ondas? Uma onda, você sabe que ela está cinda, a outra vem, uma outra azul vir aqui, com uma amplitude, e quando elas saem juntinhas ali da origem, elas estão em fase. Então, elas simplesmente se sobram. e aqui nesse caso vai dar um pico lá e aqui vai dar um pico para baixo, assim por dentro. Então, se elas tivessem a mesma amplitude, elas se anulariam até. Não, elas somariam bem. Somam de qualquer maneira. Por quê? Porque você, bom, então, o cristal, essa amplitude, para você ter a intensidade desfantada, o que conta é a soma da amplitude de todas as ondas que estão componentes elevada ao quadrado. Então, mesmo esta aqui que parece que é negativa, elevou ao quadrado, ela dá um valor positivo. Então, quando está tudo em fase, você, que é o caso aqui da Lindbergh, você tem grande quantidade, uma grande intensidade de radiação nesta direção. E não tem nada entre as reflexões. Praticamente nada. Deveria, teoricamente. Agora, se você é um material amorfo, ele não tem essa coisa da coerência de fases, e o que acontece? Você vai somar os EPs. Então, digamos, se você tivesse uma amplitude de 5, eleva ao quadrado da 25. Se você tem duas ondas, cada uma a cobertura de 5, soma as duas, dá 10 só. Então, nos materiais amorfos, a intensidade é muito mais fraca. Tudo que, tanto é que a gente fala no espalhamento da luz, porque não tem difração ainda. Então, quando você só tem espalhamento, a luz só espalhada assim, ela não tem tanta intensidade. Na realidade, toda a energia vai estar concentrada nos picos de difração. aquela mesma energia, porque todos aqueles elétrons estão vibrando, né? Então, eu queria só chamar a atenção disso. Isso é a coisa mais importante de lembrar, que no cristal, a intensidade é igual ao quadrado do F. Eu ainda não defini o F para vocês, mas procurarei fazer. Então, aqui, por exemplo, você vê um exemplo de um microscópio óptico. O que é que acontece? O microscópio óptico, você está querendo ver a asa dessa mosca. A luz bate aqui em cima dela, espalha a luz para todo lado, bate com a lente, essa lente, a valente, vai convergir aqui, né? E, finalmente, vai produzir a imagem aqui. Produz a imagem invertida, ampliada, por causa das lentes. As lentes fazem esse trabalho para você. Agora, quando você está usando o raio-x, infelizmente, nós não temos lentes para o raio-x. Por quê? Para ter uma lente, para você fabricar uma lente, você precisa ter um material que tenha um índice de refração para poder o raio luminoso dobrar. O raio-x tem índice de refração praticamente igual a 1. Então, ele passa reto. Então, as primeiras imagens de raio-x que se fizeram foram imagens tipo sombra, passa o raio-x pela mão da mulher do Röntgen e onde tinha osso ficou uma marca mais forte porque o raio-x foi freado. Onde tinha carne, ficou mais clarinho. Onde tem o anel dela, eu não botei aqui, fica bem nítido o anel. que é um detalhe. Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que não assuste muito vocês. O papel da lente, agora, tem que ser feito matematicamente. Se você sabe toda a teoria de como que se produz a linguagem logicamente, qual é o jeito que você tem se você não tem lente? Tem que fazer por conta, fazer matematicamente. E qual é a... Tem uma expressão, olha só, não é tão complicado isso daqui, viu? Ronde x, y, z é a densidade eletrônica de um ponto tal. A densidade eletrônica desde uma célula unitária é alta aonde tem átomo. Onde não tem átomo, ela é baixa. Depois, você tem que pegar o módulo da amplitude da onda e aplicar essa fórmula aqui que permitiria você saber as fases primeiro sabendo x, y, z que é o que você dá e sabendo o feixe numa certa direção dada por 3 minutos no HKL e encontrar aqui no mar. Só que você não sabe essas fases para botar aqui. Então, a amplitude medida você sabe. As fases associadas você não sabe. Não tem como saber. Então, o que acontece? Você tem que pensar em várias coisas. A natureza das amostras e a resolução da imagem. Os materiais têm que ser cristalinos para fazer difração. O ideal é que eles se apresentem como um monte de cristalinos ou como massas policristalinas. Você pega um pedaço de ferro daquela maçaneta ali, por exemplo. Aquilo é cristal. Só que não é um monocristal. São cristalinos colocados naquela massa. Os monocristais difratam por feixes bem definidos segundo as direções específicas dadas pela lei de Breck. Então, está lá. Então, você pode medir todas as direções e todos os planos de acordo com a lei de Breck. E os materiais policristalinos, eles também são passíveis de estudar. Por quê? Porque esses microcristais devem estar orientados ao acaso. Então, se você tem uma enormidade de microcristais, sempre vai ter algum que está no ângulo de Breck. Então, bate o raio-x, causa uma difração. Só que, nesse caso, veja bem, o feixe de raio-x vem aqui, vai dar... Sempre o ângulo de Breck é o ângulo entre o feixe incidente e o feixe difratado. Se tem muitos cristais, ele vai dar um cone. E se você põe um detetor lá na frente, um filme, ele vai aparecer círculos concêntricos. Isso daí, quem encontrou isso foram os cientistas chamados Debye e Scheller. E em 1918, veja como, desde o comecinho, ela deu lá, descobriu a difração do raio-x, e já surgiu o uso de monocristal e o método Paul. Os dois métodos são extremamente úteis, dependendo do que que você quer fazer. E quando você tem... Outra coisa que é muito importante e que eu não falei ainda é a resolução. Resolução da imagem. Tanto faz se seja por 2 visível ou se for por raio-x. A resolução da imagem depende do valor do máximo ângulo de difração observado. se você tem um cone assim que você pega todas aquelas reflexões, aqui, quanto mais reflexões que dê um cone maior, mais resolução você tem. E depende inversamente do valor do comprimento de onda do raio-x utilizado. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a resolução. Por exemplo, você pode ver átomos um ao lado do outro se você tiver bastante feixes refletidos e usar o comprimento de onda adequado que, para o caso de distância entre átomos, é a distância da radiação de raio-x. Então, você depende dessas duas coisas para você ter uma bonita imagem de uma molécula. Por exemplo, se é esse o seu interesse. Tem que ter bastante dados, bastante reflexões, até ângulos altos e ter o comprimento de onda certo que é o caso do cobre ou de radiação de uma língua. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, talvez seja algo. Bom, então, como é que foram se desenvolvendo os métodos para fazer essas estruturas? Para conhecer a estrutura das átomos dentro do cristal? Primeiro, não tinha nenhum rito, nenhuma sugestão boa. Então, qual é o jeito que tem quando você não sabe nada? você usa o método de tentativa e erro. Você pega assim, medir o tamanho da célula unitária, isso era possível facilmente usando só a equação de Breck. Você tem a opção de distância, você deduz quanto é a sua célula unitária. Agora, como colocar seus átomos lá dentro? Se eu não tenho nada que me informe nisso, o que é que eu posso fazer? Eu coloco dentro do meu, não é totalmente ao acaso, dentro do meu conhecimento químico. Eu ponho, por exemplo, eu tenho cloreto sódio. Eu ponho um cloro em um lugar e um sódio em outro lugar e fazendo com que o mesmo número de cloros e de sódios esteja dentro da célula unitária e tal e coisa. Fiz um modelo. O que é que eu posso fazer agora? Se eu sei o modelo, eu posso calcular a amplitude dos feitos de tratagem. Daquela fórmula lá. Então, posso calcular a partir do modelo. Eu tenho as minhas intensidades que eu medi, tenho as intensidades calculadas, olha as duas, se pelo menos estar em uma ordem razoável, eu acredito que achei a estrutura. Está certo? E muitas estruturas foram feitas assim. Era uma trabalheira. Eu mesmo, a primeira estrutura que eu fiz foi a CIGA em 1960. Vocês ainda sejam, nem os seus pais também sejam sejam assim. Mas eu fiquei lá fazendo modelo de molécula e botando dentro da célula. Saber a célula unitária, eu sabia. A simetria, eu sabia. Só pela difração. Mas eu não sabia onde estão os átomos. Então, faz lá o modelo, calcula, e tudo bem. Vai se indo assim. Até que surgiu uma pessoa formidável que é esse símbolo aqui. Esse símbolo chama-se Arthur Patterson. Em 1936, veja, 20 anos, mais de 20 anos depois, ele teve uma ideia genial. Ele pensou o seguinte, se eu calcular uma função, veja bem, em que eu tenho a densidade eletrônica, depois eu, do ponto X. Tenho a densidade eletrônica num ponto X mais 1. Isso em três dimensões do espaço. E eu, levar em conta isso tudo aqui, integrar, eu vou obter para cada ponto U, que eu posso dizer em três dimensões, um VW, três coordenadas, um certo valor dessa função. Agora, por que essa função é útil? Por quê? Se eu tenho uma densidade eletrônica baixa aqui e uma densidade eletrônica baixa aqui desse U, que é uma distância entre um X, entre esse ponto e este, vai dar zero. Se eu tenho uma intensidade alta aqui, um átomo, bastante, pega um átomo inteiro e um outro átomo inteiro aqui e multiplica um pelo outro, já vai dar um valor maior. e se eu tiver na minha estrutura átomos leves e pesados, como em geral acontece, por exemplo, átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, mas eu ponho lá o átomo de zinco, por exemplo, ou o átomo de cobre, ou de líquido, qualquer coisa assim, a posição desse meu átomo pesado tem muitos elétrons. então quando eu tiver aqui nesse X, que eu não sei onde é, mas nesse X, um átomo de átomo pesado, e aqui também um átomo de pesado, faço a conta toda, dá um pico brutal. Então, tendo uma série de conhecimentos sobre a simetria, etc., a gente usa esse espaço, que se chama espaço de Patterson, e pode eventualmente encontrar as coordenadas X, Y, Z do átomo pesado. Ainda não é a estrutura inteira, mas aí você começa num método interativo de cálculos em que você põe aptitudes conhecidas experimentalmente e fases fornecidas somente pelo átomo pesado e calcula a densidade eletrônica. E papá, papá, papá. Aí, acha naturalmente o átomo pesado e vai estar lá, mas começam a aparecer alguns átomos leves. Você vai atribuindo valores e vai calculando e numa sucessão de interação desse procedimento, você pode achar tanto o átomo pesado como também os átomos leves. Então, isso foi feito durante muito tempo até chegar em 1953. Em 1953, esses dois filhambos aqui, o Carlin e o Ralfler, eles ganharam até o prêmio Nobel em 1985. Veja, 30 anos depois de eles terem feito o trabalho deles. Por quê? Porque eles passaram a raciocinar que existe um espaço que é o espaço das fases. e será que não tem relação entre as fases, nesse espaço das fases? Olha, eu não vou demonstrar aqui para vocês porque tem uma série de indicações de que existem essas relações e eles construíram, a primeira coisa que eles construíram foi a ideia do tripleto. Se você tem três reflexões, uma com o H, KL, uma com o índice H, a outra com o índice K e a outra com o menos H, menos K, essas três fases constituem um invariante de estrutura e ela tem um valor provavelmente, aqui eu vou ter igual, mas não é igual, provavelmente igual a zero. Certo? Então, se eu souber duas fases, eu tenho a terceira. Então, a gente diz, esses H, K e L, que são os índices, os números que definem a direção dos feixes cristalinos, dos planos cristalinos, eles, deixa eu dizer, eles têm que guardar uma relação linear entre eles. Por exemplo, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Pronto. Somando os três dá zero. Então, uma relação linear que dá essa caminheta. E eles descobriram isso e ficaram trabalhando, batalhando com isso. Inclusive, quem batalhou muito, que não aparece aqui, não tem a minha opinião nova, foi a Isabela Carlin, mulher desse daqui. Uma mulher formidável. Que ela que ficava lá, fazendo grandes listas de tripletos e tentando resolver. E mais ainda, além de dizer isso, ainda surgiu uma interpretação estatística que dizia que essa relação que é provavelmente zero, a probabilidade é tanto maior quanto maior a intensidade dos feixes que estão relacionados com esses planos cristalográficos que têm esses índices HKR. Então, veja que é uma coisa puramente matemática. Novamente. E, claro que a Isabela Carlin fazia tudo da unha, levava um tempo enorme, fazia uma estrutura relativamente simples, e o pessoal ainda, eu me lembro disso aqui nos cristalógrafos mais tradicionais, sabe que você aceitar uma ideia nova é uma barreira, uma coisa que quebra o paradigma. Eles diziam assim, que nada, a Isabela faz a parte, a gente faz isso aqui, depois ela encaixa os HKR. Mentira, ela fazia mesmo. E, com isso, com uma grande coisa que aconteceu também, que eu vou preferir depois, esses métodos diretos foram se tornando cada vez mais aplicados limitáveis, mais fáceis de aplicar, e foram, e eles são bons, muito bons, se você ter reflexões até altas, valores de 2 teta, aquela lei de Breck. Tem que ir até lá em cima. Se você tiver um um defratograma pobre com pouquinhas reflexões aqui, isso aqui não vai funcionar. E, por outro lado, você tem que ter boas intensidades também. Então, o negócio, tudo de bom, só gera coisa boa. Eu aprendi uma regrinha, se eu não estive uma vez em um curso de cristalografia com um grande cristalógrafo, falou assim, tem uma regra que é inevitável, dando métodos diretos. GI igual a GO. O que quer dizer isso? Alguém tem uma ideia? GI igual a GO, em inglês, garbage in, igual a garbage out. E é verdade. Você tem que ter um bom cristal, tem que ter um bom detetor para detetar bem as reflexões e até as fracas. E, aí, e um bom computador, tudo funcionando bem, você obter um bom resultado. Então, é isso que a gente tem que lembrar sempre. Bom, é a evolução dos equipamentos. Naturalmente, os primeiros equipamentos eram todos eles com câmara. Opa, o que é que eu fiz aqui? Volta. Com câmara. Não, não põe, não põe. Volta aí. Com câmara. Essa câmara aqui eu usei muito, nós temos até aqui, quando eu, nós compramos, eu tinha várias câmeras dessas. Então, o que é que põe? Põe um filme, vem o feste-raio-x, bate no cristalzinho ali, tem um filme em volta, aí você registra esse filme. E tem um monte de pontinhos, não sei se está dando bem para vocês verem, aqui também, mas, esses pontinhos aqui, você tinha que medir um por um, indexar primeiro, saber qual é o índice de que plano HKL eles vieram, medir a intensidade a olho. Foi a primeira estrutura que eu fiz lá nos Estados Unidos foi assim. Depois, em 1960, inicia-se uma época. Eu fiquei nos Estados Unidos de 1959 a 60. Só depois que eu saí de lá do laboratório, depois de 1960, foi que apareceram os primeiros difratomes dos automáticos. Aquele que eles tinham lá em 1961, 62, nem tem fotografia mais. era praticamente uma simulação desta câmera, que não é grande coisa, não é? Com toda a riqueza que você tem de automação, não é grande coisa. Então, surgiram difratomes automáticos. Esse foi o primeiro difratomes que nós tivemos aqui em São Carlos, tanto para raio-x, para monocristal, como para policristal. Esse aqui nós temos, o vídeo lá embaixo do nosso laboratório. o raio-x vai aqui, bate na amostra que está aqui, e o peixe difratado sai nessa direção e tem um detetor nessa direção do peixe difratado que vai registrar e vai acumular os pontos e vai gerar o difrator. De fato, não tem mais aquela esferinha assim de uma atrás da outra, né? Por quê? Porque você fazer isso precisava de um detetor bidimensional. e nesse tempo e para um raio-x de pó, frequentemente se usa simplesmente um detetorzinho que só roda assim em volta e mede ao longo do Equador. Agora, se você for no sícrotron, lá eles usam um detetor bidimensional e você pode somar toda a intensidade de cada anel e ter um valor muito melhor, de muito melhor qualidade para fazer o seu trabalho. Muito bem. Isso daqui, então, foi a evolução dos equipamentos. evolução dos geradores de raio-x. Eu estou nem seguindo agora. Que horas são? Oito e meia. Oito e meia. Bom, temos ainda um pouco de slides. Então, evolução dos geradores de raio-x. Aqui, eu sempre faço isso. Aqui eu tenho o tubo selado, que era o tubo que é esse que a gente usa até hoje em muitas unidades. Até hoje. eles foram sendo aperfeiçoados, naturalmente. Mas é o mesmo princípio que usou lá o Von Laue e os seus colegas. E depois surgiu um pouco melhor que era o gerador de anodo rotatório. Por que que chama anodo rotatório? Porque o anodo, que é a plaquinha que está aqui, ao receber aquele monte de elétrons que bate em cima dela, esquenta. e tem que ter refrigeração para ela não se estragar. Então, o grande problema é a refrigeração para ser bem feita para não estragar o tubo. O tubo acaba se estragando de alguma maneira, mas prolonga a vida do tubo se você tiver um bom sistema de refrigeração. Aqui, o sistema é bem diferente. Você vê aqui, tem o filamento que vai bater num anel. esse anel gira em alta velocidade, inclusive. Então, o que acontece? Você nunca está batendo exatamente no mesmo ponto. Então, esse anel é refrigerado também, sem dúvida, mas você pode botar muito mais potência para pegar raio-x com mais intensidade e fazer suas medidas melhores. Não tem também um gerador de anodo rotatório ainda funcionando aqui no Instituto. Eu tenho a impressão que a manutenção desse aparelho é muito chata, porque como ele gira, eu tenho que fazer vácuo o tempo todo. Todos os tubos de raio-x tem que ter vácuo. Mas esse daqui em particular tem que ter uma bomba de alto vácuo funcionando perfeitamente. E isso Isa Payne no Debeck, como diziam, uma dor no pescoço para você aguentar. Tem que manter isso assim. Você tem que ter um técnico maravilhoso que se divirta, que goste de fazer isso, porque senão ele vai se encher barbaramente, não vai mais querer fazer, vai querer jogar fora esse aparelho. Bom, cargas aceleradas geram raio-x. Então, lá na Califórnia, teve um síncrotro, que era um aparelho usado unicamente para fazer física nuclear, que era todo blindado para não sair raio-x de lá dentro. que alguém, cara ótimo, olhou para aquilo e falou, e estava já, experiência de física nuclear tem uma característica muito interessante. Você quer verificar uma coisa. Verificou aquilo, comprovou, agora você quer modificar o seu equipamento para verificar outra coisa. É uma partícula que bate na outra, é não sei o quê. Então, aquele cara lá teve uma ideia. E se eu fizer um furinho aqui dessa blindagem e puser um colimador aqui, eu vou receber um raio-x intensíssimo sem precisar ter tubo de raio-x. Mas, em compensação, tem que ter um acelerador. E isso foi também sucedido, foi também sucedido, que esses aceleradores passaram a ser construídos com a específica finalidade de fazer raio-x. Para quê? Para fazer estruturas. Por que você quer fazer estruturas? Por quê? Alguém sabe por que a gente gosta tanto de fazer estruturas ou tem tanta solicitação de fazer estruturas? Alguém tem uma ideia? Não? E quem tem? A razão é importantíssima. Todas as propriedades de qualquer substância em que você esteja interessado, você só vai entendê-la de fato se você souber a estrutura dela. Então, você faz raio-x com duas finalidades. Uma, saber a estrutura molecular. Muitas vezes, muitos cristalólogos que são mais biólogos são cristalólogos, eles nem ligam para o empacotamento das moléculas dentro do cristal. Eles só querem saber a figura da molécula, aquilo que interessa. Já para os físicos, que lidam mais com as propriedades, é muito mais interessante às vezes saber o empacotamento, mesmo que a estrutura já esteja conhecida. Eu pego uma estrutura, por exemplo, de titanato de bário, que é uma estrutura conhecida há décadas, há muitas décadas. Mas aí eu doco com alguma coisa ou co-cristalizo titanato de bário e zinco, chumbo. Esses materiais são ferroelétricos. Então, o que é que interessa para o físico de materiais? Saber como é que é aquela estrutura? O que aconteceu quando eu misturei os dois? Segregou, não segregou, como é que é? O tal negócio dura muito tempo ou cria um cristal instável? Então, tem a toda, existe uma grande, um dogma, digamos assim, da cristalografia, que diz que a estrutura, a propriedade é função da estrutura. E você não escapa disso. tanto faz se você está trabalhando com moléculas pequenas, moléculas grandes, polímeros, materiais assim como aquela uma liga metálica, ou aquele material cerâmico, chefe elétrica, qualquer coisa dessas. A estrutura e a transição de fase das estruturas é importante para todas as propriedades. Então, com isso, por enquanto, pelo menos, parece que não falta muito assunto para os cristalógrafos. Agora, aqui, depois desse daqui, que é maravilhoso, nessa cadeiação de síncrotos, nós temos aqui, nós somos o único país da América Latina que tem um síncroton. No hemisfério sul, agora, parece que tem no austral. No austral, mas não funciona. E não funciona? É isso. O nosso é um síncroton, porque eu digo síncrotonzinho, porque ele tem baixa intensidade exatamente no comprimento meu, no que mais me interessa, que é em torno de um angstro. Ali, a curva de emissão depende da energia da aceleração dos elétrons. Então, você fala, tem um geve, tem um ponto dois geve, tem quatro geve, não é? Ninguém fala isso. Então, você vai ter esses elétrons que conforme eles vão girando. Então, você vê, eles vão ser aperfeiçoados. Por exemplo, o de Campinas, como a fotografia dele, aqui, tem primeiro um acelerador linear que acelera os elétrons. Eu não sei, nunca vi esse negócio assim por cima. Ele acelera os elétrons por baixo da terra, lá no espaço da quadra, de não sei quantos metros. Aí, ele injeta esses elétrons dentro desse pequeno anel, que é um anel que é feito só para acelerar bastante. É um booster, como eles costumam chamar. E esse booster, então, depois, injeta os elétrons nesse grande anel. E o que a gente quer é que esse adeus fique girando tanto tempo quanto possível. E ele tem umas regiões mais retas e umas mais curvas. Nas curvas, ainda tem campo magnético para ajudar a girar mais. Bom, então, em algum deles tem liga, que estão para acelerar ainda mais os elétrons. Então, aqui, em volta desse anel, você tem vários espaços que são chamados estações. Nem sei quantas estações tem no nosso, mas acho que umas duas. Por aí. E tem estação para merda do pó, tem estação para cristalografia de proteínas, tem estação para espalhamento de raio-x agachando, tem estação para uma outra técnica que se chama X-AFS. Tudo isso aqui é para cristalografia. E eu não sei mais o que eles fazem no resto. Mas é coisa que eu sei lá. Entendeu? Então, é consumido com esse... e aqui você tem um diagrama que eu acho que é muito investigativo e que você tem. Ah, eu peguei ele errado. Eu acho que não botei aqui. Aqui é o brilho que é... Agora eu não consigo ler lá. Não sei quantos por milímetros quadrados, mas isso aqui. Essa escala aqui é uma escala em que eu tenho 10 a... então eu não consigo ler agora. 10 a... Eu tenho que conversa aqui, 10 a 10, 10 a 20, 9 a 30, não sei o que é. Então, aqui os primeiros ciclotros, né, que produziu os tubos selados, se não me engano, são esses primeiros. Depois vem os ciclotros, aqui esse daqui, até que chegamos de terceira geração, que são esses aqui, são os mais potentes. esse daqui é um tipo de terceira geração que vai... Desejamos muito, rezamos para isso, seja concluído, está no mesmo campus onde tem o laboratório do cicluto atual em Campinas, que chama-se Sirius, que é um síncrotron de terceira geração. Ele já tem qualidades muitíssimo melhores do que esses daqui de baixo. você vê que aquele escala logarítmico que ele está por aqui por cima, isso aqui está aqui embaixo. Cada vez que você pula um negócio desse, é mil unidades, né? Então, aqui, aí aparece esse outro aqui, essas outras retinas aqui. Isso daí é o que se chama o free electron laser. Chama-se FEL, ou X-FEL, porque ele gera raíches, X-ray free electron laser. Esses daqui, olha, igual a desigualdade de magnitude, olha lá onde é que ele vai parar. Muitíssimo mais intenso, mas é um bom. Isso aqui, isso aqui é uma parte, é um pedaço, mas é um dos equipamentos que, a meu ver, é dos mais complexos que já se construiu. Mais complexo que ele, do que isso, só fusão do pé. E caro também. E caríssimo. Caríssimo. Então, você sabe, você acelera os elétrons tanto quanto você pode dar acelerador de IA, lá na Alemanha, que já está funcionando, acelera aqueles elétrons de uma maneira, treino, para produzir raio-x, não é para bater em anodo, não é. É para eles mesmos ter, como é que se chama? Tem umas cavidades como se fosse de EPR, LMR, essas coisas, que tem um campo magnético que esse campo, se sabe, elétrons, uma corrente elétrica andando num campo magnético, ela é acelerada também. E aí vai acelerando, 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 até que chega, todos esses elétrons estão andando praticamente na velocidade da luz. Então, esse equipamento, todos os cálculos que têm que ser feitos para garantir a trajetória desses elétrons, tem que ser feitos a levantar de conta com eleições relativísticas. E esse material onde eles vão, que eles vão ser acelerados, eles são, como é que se chama? São magnetos supercondutores que funcionam a 2 graus Kelvin. Você sabe o que é 2 graus Kelvin? 2 graus Kelvin só com o hélio líquido. Só com o hélio líquido. E tudo é enorme. São metros e metros de coisas. Dezenas de metros. Então, o custo para você ter esses fotos de raio-x, é muito alto. E, além disso, ele produz flashes assim de raio-x. Cada flash bate na amostra e faz alguma coisa. Então, esse daqui é exatamente o futuro do futuro. Já estava no presente. Ele disse assim, eu estou bem na hora de alguns dados. 10 a 200 pentons segundos é a duração do bunch desses de raio-x. que servem. Mas, em compensação, eles dão 5 mil, de 10 a 5 mil pulsos por segundo. Para manter esse negócio aqui, que é da Desides, que é Deutz, Electro, Ciclo, que é o que, de Hamburgo, eles têm uma pequena verba anual de 192 milhões de euros. Então, o que a gente pode sonhar é com a bondade deles lá, que algum dia, quando alguém tiver um problema que precisa desse tipo de raio-x, vai lá. Eu não sei se vocês perceberam que nos ciclos não tem nem uma estação para pequenas moléculas. Por quê? Porque você vai usar um trator para puxar um graveto. Não vale a pena. Você tem o seu tubo de raio-x selado no seu laboratório, pegou a sua cristalzinha e pôs lá e tirou o seu hidratador e não faz o que quiser. Mesmo proteínas. Se você tem um bom agrotatório, como até tem no Instituto, você cristalizou, quer ver se o cristal é bom mesmo, põe lá e faz a sua estrutura. se você quer caprichar, aí você leva para o símbolo. E aí lá você vai ter mais intensidade e se o seu cristal é bom, vai ter mais resolução, quer dizer, mais pontos espalhando em teta grande. Esse exoteta grande, vocês podem pensar fazendo uma simetria paralela com ótica, quando você tem uma câmera fotográfica que tem uma lentezinha desse tamanhinho, ela tem o mesmo poder de resolução de uma que tem uma lente desse tamanho? Não. Então, é esse negócio, é como se você tivesse uma lente pequenininha e uma lente grande. Então, com isso, você precisa pegar as reflexões ao longo de todo o raio, o maior raio possível a partir da direção do peixe incidente. Se você tiver o maior raio possível, você vai ter resolução. tanto é que em cristalografia se fala assim, foi feita a estrutura com 2,5 anos de revolução, 4 anos de revolução, quando o cristal não é bom, em geral, a culpa não é do raio-x, é do cristal. Agora, quando você tem um cristal, um joio, que você conseguiu cristalizar muito bem, ele vai te dar 1, 1,2, 1,4, que aí você vê átomo por átomo de toda a sua estrutura de uma proteína que tem várias centenas de milhares de átomos. É uma coisa extraordinária. Bom, então, vamos mudar o assunto agora, vamos ver o que é que vem. Como é que começou isso aqui do Brasil? Eu comecei indo lá para Pittsburgh em 1960, não esqueçam de voltar, porque eu adoro esse senhor aqui, chama Jeffrey, essa é a mulher dele, aqui, nem parece, mas sou eu, em 1960. É uma cristalografia portuguesa, esse cristalografia, cristiano, esse aqui que está de costas não consigo me reconhecer. Mas esse Craig, esse Brian, esse Jeffrey, eu fui para os Estados Unidos, enganada, assim dizer, caí num grupo lá do Carleiro Tech, que era um horror, e eu então soube, através dos amigos brasileiros que estavam lá na Universidade do Cristo, que esse laboratório que era o bom. Então, fui lá, eu e o Sérgio, conversamos, e ele acabou me aceitando. E o primeiro me fez fazer um cursinho, quando estava na terceira semana do curso, ele olhou bem para mim e disse, Ivone, I have a desk for you in the lab. Eu, quase desmaí, ele de alegria. Fui para lá, e dali começou a minha história de fazer a cristalografia junto com um outro cientista muito bom, que foi o Brian, também. Então, o objetivo é voltar para o Brasil, montar o laboratório, buscar alunos, colaboradores, químicos, físicos e biólogos. E isso, eu consegui fazer através de inúmeros contratos com o CMPQ, com a FAPESP, o Gostar, e aí, de 65 a 80, houve vários eventos importantes. Em 66, encontrei o Catitia Ellis, que foi o professor do Albitrante, que é mais de cristalografia física. Ele, encontrei com ele lá em Minneapolis, e, afinal, ele acabou vindo para o Brasil e se erradicou no Brasil, primeiro o GIPEN e depois da Albitrante. Depois, fui para o Congresso Rio-Americano de Cristalografia no Chile, encontrei lá o Albuquerque, disse que o São Carlos era uma cidade ótima, o laboratório era Foguidado, mas só que ele fazia baixando, não fazia o distalço. Mas ele veio aqui, gostou, e montou o primeiro laboratório de espalhamento abaixo do ano no Brasil. Aqui é um antigo técnico nosso, que já faleceu, e esse, muito interessante, ele conseguiu o tapés, tudo para montar o difratômetro. Mas, a automação do difratômetro foi feita pelo Jens Laetz, que nós conhecemos até hoje, que inventou lá uma magneta que rodava automaticamente e abriu um buraquinho no motor teta, teta, o teta vai dar para a teta, o teta vai dar para a teta, e aí ele, a primeira automação, eu acho, se fez no Instituto, foi nesse equipamento para fazer medidas de espalhamento de raio-x abaixo. Que, otherwise, se não fosse assim, ele teria que ir com a mãozinha dele mexer e medir a intensidade. Porque, medir a intensidade, eu tive a... todos os veganos, é um negócio que não tem, não tem uma paciência que é a dor. E, os dados omitidos por SACS permitem estudar os gestos nanométricos contidos em uma matriz em geral a volta, tal como segregações de milhas, porosidades, e tanto aí no seu estômago. É impossível visualizar atos individuais. Por quê? Como o próprio Tom está dizendo, é small angle, ângulo baixo, ângulo baixo do telé-resolução. Você conta quando você faz o melhor cálculo que você pode fazer com aqueles dados pobres, você faz um envelope da sua molécula. e não consegue ver a turcurada. Mas, mesmo assim, tem muita coisa interessante que você pode fazer com isso. Aqui é o difratônito automático, o primeiro que veio aqui, 75, dado pela PAPESP, depois de uma choradeira formidável, e aqui o Ian Slates. Veja só o tamanho, aqui numa sala ficava isto aqui, e na outra sala ficava isto. Por quê? nós tínhamos aí um belíssimo computador PDP-11 que tinha 1450, se não me engano, de memória. Então, nenhum cálculo era feito direto, eu seguia fazendo aos poucos, jogava os dados numa fita magnética, eu recolhia aqui, depois que você fez uma opção de pedaços, você pegava a fita magnética, via de novo, jogava aqueles resultados, e aí fazia as somatórias finais. Então, muito interessante, a gente se divertiu muito fazendo isso. E aqui, o Aldo Krajewicz, foi formado no doutoramento dele, com esse professor aqui, francês, que foi quem criou o espalhamento abaixou, uma técnica, chamada André Guilhia. E ele veio aqui, é meu convite, fez um curso, e várias pessoas realmente se decidiram a entrar para essa área, porque ele não só falou de baixões, mas falou também de defeitos dos cristais. Então, a casa, a Cecília Pimentel, que era o Infusco, foi lá, fazer doutoramento com a ficha, porque a ficha trabalhava embaixo da área física, e ali, a Queiroz do Aguaral, decidiu trabalhar em cristais líquidos usando SACS, e também, já achei alto. Aqui, instalação de difratômetros, já não tem, em 76, uma vez que eu tinha já o difratômetro, eu já tinha ido assistir um curso sobre o Betis Piranço, nós realizamos um curso aqui, que veio um monte de gente, muito importante, inclusive do carro, álcool, etc. e era latino-americano, então vieram vários argentinos, venezuelanos, chilenos, uruguaios, e sobrou, como lucro dessa escola, para nós, que o castelhano se encantou com o difratômetro, acho que ele não se encantou muito comigo, não, mas com o difratômetro, ele ficou fascinado, e resolveu vir como professor visitante, e logo em seguida, fez concurso, ficou titular. E depois, mas manteve-se uma forte colaboração com a Argentina e com o Chile durante algum tempo, com a Argentina até hoje. E aqui, o Júlio Zucco, que é professor na Federal, ele veio, eu convidei o professor de lá, e disse que quem viria, veio o professor titular, lá do Uruguai. E o Júlio pegou um ônibus e chegou aqui e disse, espero que eu seja me mande embora, eu não tenho nem dinheiro para pagar hotel. Aí a gente deu uma arranjada aí com as pessoas que hospedaram ele, ele fez, gostou, fez o mestrado comigo, fez o doutorado com o castelhano e hoje em dia ele é professor na Federal. Outros eventos, uma das coisas que eu fiz, tive muita preocupação o tempo todo na sala da cidade do Brasil, foi fazer eventos, cursos, cursos, cursos de inicialização de estrutura do departamento de Química do ISEX, que deu muito bom resultado. 83, eu fiz outra coisa lá, em Tepidas, e 86 da Universidade de Brasília, foi muito bom, e o workshop da necessidade do gerador de raiz do dano do católico, foi em 87, porque eu estava querendo tanto para baixo ângulo como até para proteína, porque eu queria ter pelo menos o gerador aí. e o Glaucios foi lá. Depois, o Glaucios se doutor em 88 e e assim por diante. Então, isso tudo, em 89, veio o Richard, que veio como postdoc, mas acabou ficando também, eventos importantes até 1990, todos esses eventos aí, fui eu que organizei com o objetivo único de levantar o interesse para o maior número possível de pessoas, principalmente no Brasil. Tudo deu muito certo, todos eles. Atividade difícil, e eu dei bom nisso. Aqui é o que a gente faz, a gente interessa muito. Prêmios dobra. Para a gente ver se cristalografia serve de alguma coisa, a gente pode pensar assim, não existe prêmios dobra de cristalografia, óbvio, como também não existe de espectroscopia, não existe de matemática. Mas a cristalografia é muito útil para as pessoas de química ou de bioquímica, de biologia molecular, etc. Então, contando os trabalhos em que foi crucial o uso de cristalografia para poder chegar naquele resultado que foi tão importante que gerou o croninóvel, eu fiz essa lista, que não é para vocês lerem, é só para vocês ficarem assim impactados. realmente um número muito grande. São 20, 20 e 28, 20, 20 prêmios Nobel contribuídos a resultados de que a vida do cristalografia. Cada um deles a gente pode contar uma história. Agora não, vai lá. Um dos importantes que vem aqui, vem todos vocês, quer dizer, fisiologia ou medicina, é o Tric Watson, que é um caso do Tric Watson, e assim por diante. Este daqui, por exemplo, o DG, era mais importante o polímero, e assim por diante. É só para vocês verem o bem. Tudo isso daí foi quando a primeira estrutura tem os inferutos, para a primeira estrutura em formular, Paulo, então, recebe uma aplicação para o seu primeiro que ele tomou. e assim por diante. O Paulo, ele era muito ligado com a cristalografia. Deve, o Tric Watson, de tração de elétrons e de cristais, que são vitais muito interessantes, porque muito fratólico, e aqui pessoas importantes para a criação da violência. Eu sempre acho que a gente tem que mencionar quem foi vital. Outras pessoas trabalharam, eu ajudei, muita gente ajudou, mas quem foi? Realmente foi fundamental. Eu posso dizer que o professor nosso aqui, o Roberto Bon, que era diretor do CIDPQ, seguindo a sugestão do J. O Danone, o Danone veio da França, lá já tinha um acelerador de ciclo chamado LIU, laboratório de utilização da radiação dentro do Danone do FIC, e onde o próprio do FIC, o próprio Félix, Krayevich, trabalhou muito, via muito alunismo. E o Sinon, veja bem, ele é químico-teórico, eu acho que ele é certíssimo, ele queria fazer uma coisa importante, ele nunca fez nada no ciclo, nada, nunca fez uma medida, nunca mudou o cristal, nunca fez nada, nenhum cálculo, nada, mas ele lutou lá dentro do CNPT para que fossem dados recursos para construir. Mas por quê? Ele se inspirou sozinho, já que o Danone era um físico-químico maravilhoso que vivia na Europa e que ficou fascinado com os síncrotos lá na França e que empurrou essa ideia de ter um síncrotos no Brasil. Depois disso, o Silon Roussaldes atuou como, é outro físico-teórico, atuou como diretor, lutou intensamente por verbas e pela continuidade do projeto. Vocês sabem que aqui no Brasil é tudo de altos e baixos, nós agora estamos nos baixos, infelizmente. Então, aí o governo corta verbas, como está cortando agora, das universidades, do centro de pesquisa, tudo isso. A própria FAPESP, que era considerada sagrada, já o Alckmin já fez umas mexidas da verba, porque podia mexer em outras coisas, mas mexer na verba, isso daí é que dói mais. Aliás, a coisa mais dolorida que existe em qualquer pessoa é o bolso, não está o dinheiro. Mexeu ali, está todo mundo bravo. E é isso que aconteceu com a FAPESP, 30% tirado para colocar os institutos de pesquisa do Estado, que é o Estado que devia subvencionar, nunca subvencionou, nunca precisou do dinheiro da FAPESP e, pelo contrário, os pesquisadores desses institutos podem fazer pedidos e conseguir dentro do julgamento de mérito, etc. Mas agora não, ele está no final dos 30% dos institutos. E o Aldo, eu achei que ele fez um trabalho mesmo fantástico, porque durante os 10 anos de criação, ele todo ano organizava uma reunião de usuários, futuros usuários, na verdade. Mas nessas reuniões de usuários, traziam alguns pesquisadores do exterior, iam mostrar as coisas bonitas que faziam com síncronos, ia criando uma comunidade interessada. E isso foi muito importante, muito valioso. Grupos de cristalografia no Brasil. Olha só, todo o caixa extreminha tem algum grupo já funcionando. Alguns fazendo pequenas moléculas, outros fazendo mel de pó, outros fazendo proteínas. Eu cada vez me espanto mais como tem mais gente fazendo proteína, não é, João? Porque às vezes eu nem sabia, tem mais um grupo lá que está fazendo proteína. E uma coisa muito bacana é que o síncrotro é aberto. Então, você está em Goiânia, você resolve cristalizar uma proteína, você pede o tempo, de máquina, e você vai lá e faz sua coleta. Então, é um negócio formidário. acho que o síncrotro é valioso para isso. Então, eu acho que nós ainda somos os poucos pela população, pelo tipo de coisas que poderia se fazer, mas precisamos de muito mais apoio, precisamos dos sírios para, inclusive, atrair mais gente. Você vê, a atração de pessoas para virem trabalhar no Brasil, pelo menos interagirem com os brasileiros, com a comunidade de ciência brasileira, reforça muito quando você tem um equipamento desse. Então, o intercâmbio entre os cientistas de vários países é o que pode acontecer muito quando você tem um bom centro de pesquisa, como nós estamos tendo lá em Campinas, que agora tem três institutos lá. Eu espero que não sejam cortadas as lutas de erva deles, mas, enfim, acho que a maior discussão da comunidade teria que ser no momento essa. lutar para não perder ganhos. Aqui, esse trabalho eu fiz há muito tempo, acaba em 2003, eu tenho filmado, só que eu quero dizer, produção percentual brasileira feita pela FAPES, aqui. Está vendo? Fala um e pouco quando chegou em 2001 e 2002. Eu não tenho esses dados mais. E a produção da cristalografia, começando em 1995, cheio em 2003, com mais de um e meio. Então, de uma certa maneira, eu acho que, posso dizer, que o núcleo da cristalografia, apesar de pequeno, está contribuindo com muitos resultados publicados no exterior, dos das boas revistas. Eu tirei isso daqui do Web of Science. Fiz uma pergunta que agora não funciona muito bem. A pergunta, crystal structure or ex-way deflection. Então, saia a lista. Eu só queria ir com o Brasil. Desculpa, eu não botei ali. Trabalho complicado por atores do Brasil. Então, eu queria também crystal structure or ex-way deflection e o lugar Brasil. Podia ser alguém, caminho melhor também, mas está permitindo o seu interesse brasileiro. Isso iria aparecer também. Mas isso aparece também para todo mundo que está fazendo na área do exterior. que é o Sirius, que eu não vou mais falar, já falei, esse é o projeto. Os pereiros que lhe dê para que as FAPs estão na maior vizinha. A FAPESP sofre interesse do governo. E as cortes e as verdes da vizinha. Está tudo muito bom. Então, esse é um grande problema do futuro da historiografia e da ciência no Brasil. nós cientistas parece que não temos muita voz. Eu sei que lá na SBPC está tendo um movimento grande, mas o pessoal de Brasília é surto nessas coisas. Mas, enfim, pelo menos se faz alguma coisa. E aqui, eu não podia deixar de voltar a algum resultado que seja, assim, outstanding, servir, ou poderia dizer, um grupo aqui nosso, associado com outros cientistas e outros laboratórios, também, principalmente, não para o trabalho cristalográfico, mas para a produção da proteína, publicaram na Nature, que é uma revista importantíssima, uma estrutura, a primeira estrutura começa, de uma das proteínas, uma das enzimas, e já estão pensando, ali você vê, aqui, onde tem os bolsões, tem algumas coisas, onde, eventualmente, é o centro ativo dessas enzimas, eu não sei discutir isso direito, eu não fiz o trabalho, tem o zinco aqui, que é o que caracteriza muito as enzimas, para sempre ação mental, e aí, quem sabe, vai sair com o auxílio de outras técnicas, algum tratamento para a infecção, isso que a gente espera, e, agora, então, estamos celebrando isso, porque isso foi uma celebração mesmo, porque é um resultado completamente, que correu o mundo, não é um resultado que ficou aqui, entre a intra-muro, só a gente achando interessante, isso foi publicado em uma revista importante, recebeu, já revisida da peste, comentário lá fora, no exterior, então, é uma coisa que dá categoria, apesar de todas as nossas restrições, entretanto, o grupo, o que tem que ser a grafia, a proteína, ele tem uma fonte de recursos, que eu não sei como é que anda, porque o que nós tínhamos lá, lá, os polímetros como o Tony, não está grande coisa, não sai dinheiro, mas acho que o de vocês, lá, talvez ainda esteja, caindo algum dinheiro, no centro, que são os Institutos Nacionais de Pesquisa e Tecnologia, os INTCs, e esses daí, a gente se orgulha muito de ter, dois INTCs sediados no nosso instituto, um para estudar proteínas, e o outro para estudar macromoléculas também, só que são polímeros que têm propriedades tecnológicas importantes. E aqui, quero agradecer a vocês, primeiro, o convite de ter podido fazer essa palestra, e aos participantes, pela atenção, desejando que não tenha sido muito bastante, muito cansativo, depois de vocês terem um dia de trabalho longo, que eu achei que, realmente, quando eu vi o programa, eu pensei assim, essa garotada vai chegar lá e vai dormir, um ou dois dormem mesmo, não tem problema, mas eu vi muitos que ainda ficaram bastante alertas, achei muito interessante, eu estava esperando só com medo. Então, é isso que eu tinha para contar a vocês, muito obrigada.